Fala aí Top Motors, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos a mais um review do nosso canal. E esse carro, olha, eu falo uma coisa, muitos de vocês me pediram muito esse carro lá no Instagram. Muitos de vocês estão esperando o review completo desse carro para comparar, por exemplo, ao Fiat Fastback, a Nivus, que é o mesmo shape, um formato mais cupê Fastback, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho no geral sobre esse carro, na verdade isso aqui é propriamente um Fiat Fastback, uma roupa diferente, porque o motor, o câmbio é o mesmo, tá? Então o carro realmente do grupo Stellantis. Essa versão é a versão Shine, uma versão completinha, acima dela tem a sua First Edition, que é uma primeira edição, depois não terá mais essa versão First Edition, que aí vem com os detalhes a mais, pintura diferenciada, tá? Seguinte, já é 2025, essa unidade nesse belo azul, um azul novo também, eu vou tentar deixar na descrição todas as informações do carro e vou tentar pegar o nome da cor exatamente, tá? Cor nova, é bem difícil a gente ficar gravando, tá pessoal, o nome. Mas, Josadá, que preço? Como esse carro é lançamento, não tem a pronta entrega, e a lista de espera estava na casa de 90 dias, agora na casa de 60 dias, a montadora está fazendo uma diferença de preço, a partir de R$ 115,890, para essa versão com os itens de série e pintura sólida básica, porém, como está sendo pedido pela montadora, se você vir aqui na loja tem o carro, mas é demonstração test drive, a partir de R$ 104,990, então uma boa diferença de preço para o preço sugerido e o preço praticado para pedido na montadora, tá certo? Em torno de 60 dias está chegando o carro, pessoal. Bom, vamos abordar tudo, mas eu já quero fazer aqui um pedido a vocês, àqueles que não são inscritos, a se inscreverem, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, arroba top.motor.br, que eu antecibo tudo lá para vocês, tá? Fotos, rios, stores e por aí vai. Bom, bora conferir o carro? Ah, detalhe, essa versão mais completinha, depois tem as versões intermediárias e de entrada que eu gravarei na sequência. Bora lá! Muito bem, pessoal, vamos fazer um 360 aqui no Citroën Basalt. Acho que o carro ficou com um shape bem bonito, bem legal, pessoal. E aí, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim, tá bom? Eu tenho o prazer aqui de tirar as dúvidas para vocês. Lembrando que na descrição tem a ficha técnica completinha. E aí, no Instagram também eu consigo responder bem mais fácil vocês, tá bom? A cor muito bonita. Então, assim, depois nós veremos a palheta de cores desse carro. Eu acho que são bem interessantes as cores, tá bom? E principalmente essa cor aqui, que é uma cor nova. E agora nós vamos iniciar pela frente, porque a frente dele já tem bastante robustez aqui, bastante imponência. Como eu falei para vocês, pessoal, a frente, ela é bastante imponente, bem robusta, começando pelo capô. Capô bem largo. E aí ele tem esse acabamento aqui embaixo, o relevo, que dá um design estrutural, aerodinâmica e realmente um design visual. Grade principal que ela se torna o logo da Citroën. Predomina Black Piano, a moldura aqui superior em cromado, dá um charme bem legal, um contraste bonito. Olha só os faróis. Então nós temos aqui, ó, lâmpada halógena, DRL, tanto aqui na base quanto na parte superior, pisca amarelinho também. E olha que legal, pessoal, farol de neblina, lâmpada amarelinha também. Bom, nós temos aí sim a grade principal. Ela subdivide aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco compartimentos aqui vazado. Posicionamento de placa, grade auxiliar também em preto fosco e esse cinza bem mais escuro, acetinado na base. E aí a gente completa toda a frente desse carro. Agora vindo para a lateral, nós temos uma roda nova, um acabamento bem bonito, ó, pneus Godier e medida de pneu 205-60-16. Quatro parafusos, acabamento diamantado em Black Piano, freio a disco ventilado na dianteira e suspensão independente McPherson. E olha o acabamento aqui, ó, dessa moldura. Então ele tem um acabamento, faz um acabamento realmente justo, quadradinho, que é mais ou menos o design do carro. Ele não é redondinho, tá vendo, ó? Ele vem aqui, ele sobe um pouquinho, depois desce, tem todo esse acabamento de paralama lateral, tudo muito bem quinado. Parte inferior, lá na caixa de rodas, aí nós temos um acabamento bem saliente para fora da carroceria em preto fosco. Finaliza o acabamento preto fosco aqui, e aí vem para o para-choque traseiro e roda traseira na mesma medida da frontal, 205-60-16, freio a tambor. E aí a suspensão é padrão, eixo de torção com mola helicoidal e amortecedor pressurizado. Tá certo, pessoal? E toda a caixa de roda interna aqui, traseira e dianteira, tendo acabamento em preto fosco. Retrovisores, acabamento em black piano? É, black piano, meus amigos. Repetidores de setas, cromado aqui também, a base em preto fosco, ok? Ó, a coluna A, acabamento em preto fosco, coluna B, acabamento em preto fosco, e olha esse design que bonito. Aqui na porta traseira, metade aqui da coluna C, quase que ele emenda e faz um teto flutuante. E o acabamento aqui, ó, vamos dizer assim, que é um bronze, né? Isso aqui num carro preto deve ficar bem mais marcante ainda. O teto, aí ele vem em black, vou até tirar o óculos aqui, ó, que como é uma azul, dá diferença. Olha só, pessoal, black. E olha esse acabamento lateral aqui, ó. Lateral não, traseiro, né? Onde vem aqui a junção da tampa traseira, o acabamento aerodinâmico. E aqui a antena de teto, na parte frontal. Bom, falamos de retrovisores, passanetas, né? Vamos lá. Passanetas, pessoal, na cor da carroceria. A chave, depois eu vou apresentar pra vocês, se você precisar de forma emergencial, tem aqui. Abertura manual, maçaneta traseira também, na cor da carroceria. Vocal de abastecimento, tem abertura elétrica, etanol ou gasolina, 44 litros. 47, 44, 47. 47 litros, pessoal, isso. 47 litros de capacidade, tá? Peguei minha colinha aqui, porque senão a gente não entende tudo. Ah, um detalhe, olha aqui, ó. A Citroën já tá explorando isso aqui, esse detalhe, ó. Tá vendo aqui, ó, na porta dianteira e porta traseira. É que o azul, ele fica, tá vendo, ó. Ainda mais com o óculos aqui, a gente não enxerga muito bem, ó. A configuração de design. É, mas isso aqui no branco e no cinza vai refletir mais ainda. Ele vai ter uma aparição melhor, tá? Bom, vocês querem curtir um pouquinho da traseira e entender como é que ficou? Bora lá. O design da traseira, eu vou falar pra vocês. Eu gostei. Você gostou, Gabriel? Gostei. Pega uma tomada dali, ó. Bem dali. Pra gente ver. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Ficou bem robusto, né? Mas, enfim. O vidro traseiro, ele tem o desembassador e brake light lá na parte interna. Lanterna traseira, ela invade aqui bastante a lateral do carro e não invade a tampa, porém ela cava aqui, né? E o acabamento bem vermelhão. E olha só, esse acabamento aqui, ó. Ela é bem extravagante, sabe? E pra fora aqui, bem saliente, ó. Esca amarelinho também. No centro da tampa, o logo Citroën. O nome Citroën em cromado. Turbo 200 do lado esquerdo, que é a motorização. E Basalt, que é o modelo do carro do lado direito. Olha, toda essa parte aqui em preto fosco, aí o cinza mais escuro acetinado. Sensores de estacionamento, câmera de ré, abertura elétrica e duas luzes de placa. E o posicionamento de placa. E olha lá que legal, ó. Na parte bem inferior, tem refletores em ambos os lados. Saída de escapamento lá do lado direito da traseira. Fica bem escondidinho ali. Ao contrário de alguns carros, né? Que aparece muito, né? Nesse fica bem escondidinho. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da tampa traseira. Já abri, ó. As duas luzes em LED, abertura elétrica. Ele é forrado aqui, pessoal. Tem uma alça aqui também, bem profunda. Nós temos o tampão incluso, dois braços de mola a gás. E o seguinte, 490 litros de capacidade. Olha, o carpete já vem na versão. Triângulo aqui. Top tere lá no banco traseiro, ele é inteiro. Depois tem uma curiosidade que eu vou mostrar pra vocês. Iluminação lá do lado direito, ó. E é LED, que legal. E vamos acessar o step, que é de uso emergencial. Aquele fininho. E, ó. Macaco praticamente fica do lado dele aqui. Então, bem fácil o acesso. Pra fechar, bem simples. Peguei aqui, ó. Prontinho. Agora, Josada, que motor desse carro? Que motor que é? Alguns de vocês já sabem, né? Antes de eu falar, coloca nos comentários. Apesar que acho que no início do vídeo eu falei, não falei? Eu acho que não. Vamos lá para o motor, pessoal. 1.0, 3 cilindros. 12 válvulas, turbo flex, o famoso turbo 200. Exatamente. Motor aí já bem consagrado no mercado, tá, pessoal? Na categoria dele, é o mais potente. O motor. Grupo estelantes. Equipa alguns carros aí que já presentem no mercado. É bom falar pra gente ter uma relevância, né? No carro. É um motor já confiável. Bom, injeção direta, único comando de válvulas, tá? E o detalhe, é corrente. É corrente de comando. 130 cavalos. Mostra um pouquinho do motor pra gente, Gabriel. 130 cavalos no etanol, 125 cavalos na gasolina, isso a 5.750 RPM. 20.4 kgfm de torque, etanol ou gasolina, apenas 1.750 RPM. Bem rápido, pessoal. Peso potência, 9 kg para cada cavalo de potência. 0 a 100 na casa de 8.4 segundos. E, ó, 196, 197 km de velocidade máxima, tá? Por hora. Manta coxca no capu. Abertura por varetinha fica bem do ladinho aqui, bem escondido. E agora nós vamos falar um pouquinho, sabe o quê? Ah, primeiro vamos fechar o capu, né? Que é o padrãozão, né? Vamos fechar o capu, pessoal. É bom falar tudo isso, porque vai ajudando cada um de vocês. Capu, nessa altura, não tenha dó, tá? Soltou, ele vai fazer barulho, é o correto fechar. Categoria B, nós temos aqui etanol cidade 8.3, gasolina 11.9. Estrada, aqui já dá diferença boa, né? Estrada, etanol 9.6 e gasolina 13.7. Lembrando que é um câmbio CVT. O modo, o câmbio turbo, geralmente a gente sempre explora um pouquinho mais de potência, puxa um pouquinho mais. Então depende também do seu perfil de condução, quantidade de passageiros, depende também lá das bagagens que você está levando. E a pavimentação, se é rodovia, se é cidade, se é off-road. Tem várias métricas aí para a gente realmente colocar na balança e fazer uma média de consumo. E a qualidade do combustível, se brincar, é a principal, ok? Então fique ligadinhos aí na qualidade do combustível que você vai colocar no seu Citroën ou qualquer carro aí de qualquer espécie. Chave tipo canivete, nós temos as funções de desbloqueio, bloqueio do veículo e na parte da traseira, pessoal, o logo novo da Citroën. Sempre na base aqui, ó, um detalhe em cromado. Muito bem, pessoal, vamos entrar então no Citroën basal. Porta traseira, acabamento em preto fosco e aí nós temos trava infantil nas laterais. Isso aqui ajuda bastante, ó, bem prático realmente. Bom, alto-falante, porta-garrafas, apoio do braço, alça de mão e maçaneta. Já já vocês verão como é que faz o acionamento desses vidros. Agora o seguinte, eu vou mostrar a curiosidade primeiro para vocês, vamos lá. Vamos mostrar os bancos. Galera, banco nesse acabamento aqui que a montadora chama de cor ecológica, as marcas geralmente, né, pessoal? Então nós temos aqui acabamento cinza mais claro, mais escuro na ponta, a costura amarelinha, depois a costura branca, isofix para, na base aqui, cinto de três pontos, apoio de cabeça. Olha só, mescla um pouquinho de acabamento, né? Agora eu vou fazer um acionamento, eu preciso puxar com força os dois lados, olha só. Destravou aqui, ó, desse lado e daquele, agora olha o que eu vou fazer. Eu vou puxar a parte do assento, eu tenho que ir lá do outro lado, peraí. Aguenta aí que aqui é na prática, vamos ver se eu consigo fazer, ó. Ó. Levantei, puxei para cá, viu, galera? Agora eu posso rebater o banco. Camera man, me ajuda. Olha só. E aí, ali, 490 litros eu falei, né, Gabriel? Isso aqui eu acho que vai para uns mil litros, né, porque aumenta aqui também. Então tem essa possibilidade, tá bom? Bom, vamos voltar? Você quer me ajudar aí? Olha o cinto. Só puxo o cinto. Aí, muito bem. Ó, aí na hora de voltar tem que tomar cuidado com isso aqui. Mas não vamos se preocupar com isso agora, porque nós vamos depois arrumar, tá? Então, ó, levantou aqui a parte traseira. Aqui. Beleza? Vamos encaixar. Encaixou os dois lados, tá bom? Então, já aproveitando, nós vamos fazer umas referências aqui, pessoal. Seguinte. 1,75 é a minha estatura. Rapaz, espaçoso. É espaçoso. Eu vou dar uma referência. Parece que está mais espaçoso do que o fastback. Pelo menos de cabeça, tá bem espaçoso. Parece que ele é mais alto aqui. Ó, cinco a seis dedos. Aqui também as pernas. E esse espaço aqui, ó. Muito bom. Olha só o banco, tá atrás da coluna B. Tá vendo? Tem muito espaço lá. Esse que está ajustado para eu dirigir, tá um pouquinho à frente. E o espaço é realmente excelente. Olha isso aqui, cara. Ó. Bem espaçoso, pessoal. Eu gosto de mostrar essas referências para vocês, né? Cinto do motorista e do passageiro. Eles são fixos, tá? Agora eu levi mais um detalhe. Entrada USB. Então, os dois lados aqui. Porta objetos ou garrafas, né? E ali você tem acesso aos vidros traseiros. Lado direito e lado esquerdo. Alça de mão. Para os dois ocupantes do banco traseiro. Ali na parte frontal não tem. Porém, nós temos iluminação. Então, detalhe. Coluna A, B e C. Todas elas aqui, teto, no acabamento mais claro. Um creme, né? Um beijinho. Sem cortes. Nós já vamos... Vocês gostaram aqui desse detalhe do banco traseiro? E aí, Gabriel? Ajuda, né, cara? Esses dias, o que nós vamos levar? Uma TV no meu carro. Meu carro é um hatch, pessoal. Uh, sofrimento, hein? Você viu que delícia isso aqui, cara? Rebateu, vira uma picape. Vira uma picape. No meu carro, que é um carro hatch, compacto, sofremos, hein? Olha, olha, tudo isso é funcionalidade. A gente acha que não vai usar nunca. E acaba usando, né? Bom, porta dianteira, pessoal. Nós temos alto-falante, porta-objetos e garrafas, o apoio do braço, alça de mão, vidro elétrico e maçaneta. A maçaneta é naquela configuração, tá? Ó, os bancos dianteiros, na mesma configuração lá do banco traseiro. Uma coisa que eu gosto bastante, eu elogio aqui na Citroën, é a largura do banco, tá? Tanto do motorista, do passageiro. Então, qualquer estatura, pessoal, vai bem aqui. Tem uns carros que se você pega, é um pouquinho mais apertado o banco. A largura do banco você sofre. Então, ó, mescla um pouco de tecido, costura amarelinha, costura branca, tem ajuste de altura, ajuste lombar também. Nas laterais aqui tem airbags. Olha os pedais, configuração padrão, um pouco diferente. Tem apoio de pé ali para o motorista e abertura do capu, aquela alavanca aqui, ó, escondida do lado esquerdo. Aqui nós temos alguns recursos legais, que é bloqueio e desbloqueio das portas. Aqui a tecla Sport, para deixar a troca de marcha um pouquinho mais, com o RPM alongado. Bloqueio e desbloqueio dos vidros. E aqui nós temos... O que é isso aqui? Deixa eu ligar já. E já fazer uma experiência, ó. Ajuste do cluster ou limitador? Ah, o limitador de velocidade, ó. É aqui. É aqui mesmo? É, limitador de velocidade. Exatamente. E aqui nós temos ajuste dos retrovisores. Pessoal, primeira... Gabriel, vira aqui para mim, por favor. Primeiro contato com o carro, pessoal. Primeiro contato. Então, nós vamos desbravando aqui juntos com vocês, tá certo? Não será possível fazer o test drive hoje, porque o carro está sem placa. Eu acho que o seguro também não está pronto. Mas em breve, e eu já estou devendo alguns test drives para vocês, né? Mas fiquem ligadinhos que em breve vai sair aí um por um. Saída de ar-condicionado, detalhe em black. Olha essa configuração como se fosse um bronze também, na moldura. E aqui nós temos os comandos dos faróis, né? Farol alto e baixo e setas também. Bom, aqui abaixo nós temos ajuste do volante, ó. Ajuste de altura, ok? E aqui nós temos ajuste do banco também. Aqui está no limite. E tudo para trás, olha lá. Pontinha do pé, acelerador e freio. Então, espaço bem generoso. Volante multifuncional. E já falo para vocês, gostei, pessoal, da pegada desse volante. Na verdade, eu gosto do design e da pegada do volante da Citroën. Eu acho legal. Isso o Josadac falando aqui para vocês no vídeo, ok? Base levemente reta, revestida em couro, costura bem discreta aqui. Logo Citroën padrão, encromado no centro. Detalhe em cinza setinado na base. Esses botões, eles servem para o menu principal e também movimentação do piloto automático e limitador. Aquela tecla lá do lado esquerdo que eu mencionei a vocês, ele vai dar um atalho para o limitador e para o piloto automático. Mas não se preocupe, na entrega técnica será aí orientado, ok? E lá do direito, aí nós temos algumas configurações de telefonia, viva voz, volume, tá? Aqui do lado direito, olha, detalhe em black piano também. Aqui a alavanca para os limpadores aqui da parte frontal e suas regulagens. A chave, você coloca aqui, ó, do lado direito da coluna de direção, né? Quase todos os carros assim, exceto uma marca lá, né? A Porsche da vida, né, pessoal? Mas aqui a maioria dos carros aqui do lado direito. Nós temos um acabamento da Multimedia em black, porém, lá do lado direito, aí olha aquele acabamento champanhe, né? Bronze, saída de ar lá para o passageiro também, detalhe em preto fosco, black piano, detalhe em cromado. Aqui também um cinza acetinado na base. Multimídia, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é bem baixinha, é formato aqui super wide e bem comprida lateralmente, né? Horizontal. Então nós temos rádio, telefone, Android Auto e Apple CarPlay, sistema de conexão Bluetooth, mídia, gênero de dispositivo e configurações. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, faz o espelhamento do seu smartphone sem cabo USB. Bacana demais, via sistema Bluetooth. E aqui, volume, né? Então você deixa a tela apagada também, se você quiser, se você clicar novamente, ela vai acender. Configuração, geral, exibição, telefone, áudio, relógio e veículos. Aqui tem algumas configurações de alerta, né? E lá do lado direito nós temos um menu principal, aí alguns atalhos para rádio, estação, sistema de telefonia e aqui também o sistema de GPS. Uma vez conectado com o seu smartphone, ele vai ter essa possibilidade para você usar. Abaixo, saída dupla de ar-condicionado. E o ar, ele é digital, meus amigos. Olha só, vamos movimentar ele aqui. Vamos ligar novamente. Aqui você tem, ó, novo essa configuração, tá? É novo para o basalt. Nós temos graus, vai até 15 graus, 14 graus, olha só, direcional do ar-condicionado, recirculação, captação externa e aqui nós temos a velocidade, né? A intensidade da ventilação e tudo digital. Pisca alerta, tomada 12 volts, aqui uma entrada USB, porta-objetos, porta-objetos, dois porta-copos ou garrafas. O câmbio, meus amigos, é CVT de sete marchas e aí você tem, ó, ré, N, olha a câmera de ré. Porta-malas está aberta, então está lá para cima, né? N e drive e aí eu vou puxar para o lado esquerdo, mais e menos você vai conseguir passar as marchas. Ele não acende aqui, porém, lá no painel, olha só, M1. Então, para trás você aumenta a marcha, para frente reduz a marcha. O carro está parado, desligado, não vai movimentar. Se eu puxar para o lado direito novamente, aí apenas o drive lá no painel está automático. Perfeito. Bom, freio de estacionamento é padrão. Olha só, nós temos apoio do braço aqui também, bem fininho, porta-objetos lá abaixo. E lá, o porta-luvas e a entrada, né, é lá para dentro do painel. Subindo aqui nós temos quebra-sol para o motorista com espelhinho, retrovisor interno, luz, cortesia e para o passageiro também tem espelhinho. Agora querem conferir um pouquinho do cluster? Já dá para vir aqui, Gabriel, dá, né? Vamos lá. Seguinte, pessoal, digital, nós temos marcador de combustível lá de esquerdo, temperatura do líquido de arrefecimento lá do lado direito e várias luzes ali, ó. Está vendo? Várias métricas, temperatura externa, luz de injeção, pressão ABS, tá? A parte ali inferior também, ó, alguns avisos de porta aberta, é bags, controle de tração, avisando que estamos em emergência, nós estamos em reserva e também aviso de cinto do lado esquerdo. Bom, o RPM nós temos ali numa grande escala, nós também temos posição de câmbio, velocímetro digital, nós temos marcador ali de configuração de quilometragem e aí você vai personalizando, ó. Olha só. Você vai usando o que você achar interessante de métricas para o computador de bordo. Vamos voltar aqui, pessoal? Ó, vamos subir aqui, pronto. Vou dar um menu, vou dar um OK, subir de novo, OK e aí você vai voltando para as telas anteriores, ó. Ó, viu? Ó, se eu puxar aqui do lado esquerdo, ele vai me dando, nesse botãozinho também, ó, ele vai me dando algumas métricas lá no painel. Vou passar aqui para vocês verem. Olha só, ó, sistema de trip, tá, quilometragem, consumo, trip A, trip B, pressão de pneus também ele tem presente, olha lá. Essa seria a tela principal. Modo de economia também, a folhinha verde lá, tá vendo? Então, algumas métricas bem importantes. Eu vou zerar esse trip, ó, nesse botão aqui, ó. Eu vou colocar no trip B. Olha lá, Gabriel, mostra o trip B, tá mostrando? E vou clicar no OK e segurar, ele vai zerar, ele vai resetar. Viu, pessoal? Então, algumas informações bem legais aí para o dia a dia e até mesmo as suas viagens. E aí, Top Motors? O que vocês acharam do Citroën Basalto, pessoal? Bonitão, né? Bonitão! Eu quero ver as próximas cores aí, as próximas versões também. Mas vamos lá. Vamos fazer segurança desse carro. Quatro airbags, controle de tração, estabilidade e assistência de partida em rampa. Platinha e N-Cap não tem ainda, tá? Deixa eu fechar essas portas aqui. Seguinte, custo de manutenção, nós não temos aferição de revisões. Porém, seguro, eu tenho uma média. Quatro e quatrocentos, tá bom? Mas agora vamos finalizar. Em breve nós teremos um teste de drive desse bonitão aqui. Eu gostei, ele tem uma posição de dirigir bem legal, pessoal. E aí, chegando placa, seguro, ficando pronto, nós vamos para cima, tá certo? A partir de 115,990... 115,890, né? Que é o sugerido pela montadora. É isso, Gabriel? É, também não lembra mais? 115, acho que é 115,890. Porém, preço ainda de pedido na fábrica, 104,990. 60 dias em média aqui para chegar o carro para vocês, tá bom, pessoal? Isso com pintura sólida básica e os itens de série. Essa versão é a Shine, voltando a falar, é a mais completinha. Tem a First Edition, que é uma edição realmente especial, limitada, de lançamento. Mas essa é a mais completa em si. Curtiram? Dá um like, compartilha com os amigos. Na descrição tem contato aqui da Citroën de Veimojimirim, São Paulo, bem pertinho da rodoviária. Tem um conglomerado de concessionários, rodovia SP340 ali também. Mas tem contato, tem endereço, ou me chama aí, pessoal. Eu tenho o prazer em ajudar vocês. Test Drive, quer conhecer o carro e andar? Vem aqui, fala que você é inscrito do Top Motor BR e você será muito bem recepcionado. Tem um cafezinho aqui, ó, para lá de especial também. Em breve, o Test Drive desse carro para vocês. Fui, Top Motors!